Música Primeiro-ministro, Rousseau, atua para provisor empréstimo, Rousseau e Banco Mundial. Primeiro-ministro, Kaira Lassanana Guzmão, atua a declaração, né? Banquira-se ao encontro com o vice-presidente Banco Mundial na região Ásia Oriental no Pacífico e no âmbito do Fórum Mundial B. O governo precisa esforço, rodizelo empréstimo, Sira, NB, governo Jalona. NB, colina, colina, Rousseau, Banco Mundial, NB, operação, NB, Banco, Aloe, Laorita, e lhe uniu, temi com a Lába, empréstimos, NB, governo, NB, ao carro, né? NB, para Lába, NB, para Lába, NB, para Lába, NB, para Lába. O Japão, o Macá oferece primeiros empréstimos a Oliambania, a Oliambania, a Oliambania. A minha atua era era a coletora ministra de finanças, depois ao Cital e ao Conselho de Ministros. a Oliambania e o Lucana, a Jalona, a Cital, a Cital e o Mão Ana, o Centro diurno. A Cital e, a Cital e a Cital e o Cital e o Centro de Ministros. aqui e também os emprestam. Eu tenho que quando vai, apoio para a educação, para a saúde e para o Bolsonaro, obrigado por aí o meu apoio. Mas bem, então nós temos até que o fundo de petróleo ia de 18 bilhões. Tu ir dados nebe maquiha, governo timor-leste, o fundo de petróleo do Banco Mundial e que o fundo de petróleo é um milhão de milhão de milhão para financiar programas de infraestrutura. Agustino da Costa, ZMN